A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, está no Espaço Feminino. Essa é a Boas Novas. Meu nome é Tereza Gomes. É um prazer poder entrar na sua casa, conversar com você. E hoje vamos bater um papo sobre LER, lesões por esforço repetitivo. E para conversar aqui comigo, eu tenho a Cintia Pereira, que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Tereza. Mais uma vez, o Espaço Feminino. E o Rubeni Campos, que é ortopedista, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tereza. No artesanato, temos a Taninha Ávila, é isso? Isso. Ela vai nos ensinar a fazer o pano de copa com o extenso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar pelo começo, né? Vamos dizer assim, o que é o LER? A definição de LER já é antiga. Na verdade, Ramazine, já na época de 1700, foi o primeiro que descreveu a doença como uma doença relacionada ao trabalho, que é a principal característica do LER-DORT, né? Que é a lesão por esforço repetitivo, ou doença osteomuscular relacionada ao trabalho. O LER-DORT, ele tem que ter uma conexão com a atividade profissional. Isso não deixa de ser uma doença ocupacional. Passa a ser simplesmente uma tendinopatia, uma tendinite, uma dor muscular, que se não tiver essa conexão com o trabalho... Não basta ser uma dor que aparece sempre, né? Tem que ser uma dor ligada a algum... Alguma atividade frequente no trabalho repetitivo, né? E esse diagnóstico depende dessa conexão. Legal. E normalmente, a doença ocupacional, o LER, ela não é uma doença que aparece subitamente. Ah, hoje eu comecei com uma dor... Não, é uma doença insidiosa, que ela é silenciosa, de repente a pessoa começa a sentir alguns sintomas relativos à dor, à fadiga, e isso não está relacionado a um ponto de tempo específico, né? De repente começou assim, eu não sei quando foi, e a coisa vai piorando aos poucos, né? De acordo com a atividade profissional. E o que é bem interessante dizer é que, na verdade, ela comete mais as mulheres, e isso se dá devido à dupla jornada de trabalho, né? Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, ela trabalha fora, e quando chega em casa, tem que trabalhar também. Então, muitas das vezes, limpa a casa, torce roupa, passa pano, limpa. Então, depende da atividade profissional dela, ela não para, como é uma doença que acomete um pouco mais os membros superiores, então a gente, ombro, cotovelo e panho, mãos, os dedos. Então, geralmente, as mulheres são mais acometidas por essa dupla jornada de trabalho. Eu achei interessante o que o Dr. Rubeni falou, porque, para mim, era uma coisa mais moderna. Computador, celular, videogame, era, para mim, onde eu via a ler na minha vida. E não, mas se realmente você parar para pensar, qualquer tipo de esforço, lavoura, qualquer esforço pesado e repetitivo pode causar, é isso? Isso, exatamente, qualquer tipo de esforço repetitivo. O grande diferencial aí do que aconteceu na atividade com o que acontece agora é com o tipo de trabalho, depois da era industrial, que as pessoas começaram a fazer diferente. Quer dizer, a programação de trabalho pesado, o ritmo industrial, a pessoa mexer com máquina constantemente, o aumento da produtividade, a responsabilidade aumentada, isso vai gerar, não só uma atividade física mais frequente, mas uma sobrecarga emocional muito grande no profissional. Existe alguma regulamentação quanto a isso? Existe, já existe uma regulamentação para o trabalho, que é o tempo de trabalho relativo ao tipo de atividade que ele faz, para um tempo específico de descanso. Legal. Que é fundamental para que haja um reparo do tecido, aquela atividade. Mas vamos lá, a gente sabe que é relacionada e causada por esse esforço repetitivo, mas o que ela causa dentro da gente? É uma inflamação, é uma torção, é um estiramento, o que causa essa dor? É quando começa, na verdade, foi o que o Dr. Ruben falou, começa com uma fadiga, e às vezes, esse é o sintoma, é uma fadiga, um cansaço, geralmente ao final do dia ou ao meio do dia, e depois vem a dor, e aí sim, aí a inflamação, o edema, que é o inchaço, e aí tem a parestesia, que é a dormência, formigamento, então esses sintomas... Vai, vai, vai. Enrijecimento, exatamente, enrijecimento das articulações, então são sintomas que as pessoas se queixam com bastante frequência. Com que frequência isso pode acontecer? Para você ter uma ideia, hoje, última pesquisa nacional de saúde, no IBGE, em 2014, tinham 3 milhões e meio de pessoas com diagnóstico de LER, dentro do grupo profissional, é muito grande. Só isso, se for pensar, quantas pessoas tem o Brasil? 6, 7 milhões? No Brasil, 200 milhões de habitantes, 3 milhões e meio. Gente, isso é um número grande, né? É, existe, né, na Previdência Social, inúmeros afastamentos de trabalho por lesão de esforço repetitivo e dorte, né? Então, é uma causa bem considerável, que, na verdade, os nossos cofres públicos, né? A gente gasta com isso, com os afastamentos. A gente paga para os outros. A gente paga, né? Isso gera um custo, acidente de trabalho, na verdade. O acidente de trabalho, exatamente. Gera um afastamento desse profissional da empresa, quer dizer, gera um custo para a empresa, porque ela pede um profissional qualificado. Com certeza. Esse profissional tem que ter um período de tratamento prolongado, nunca é um tratamento curto, né? Essa doença, geralmente, ela é multidisciplinar. Então, depende de um ortopedista, depende da fisioterapia, depende de um psiquiatra, depende de um médico do trabalho que observe o local de trabalho dele, que consiga detectar a causa da postura errada, do excesso de movimento. Então, tudo isso em conjunto, quer dizer, é um custo muito alto, né? Com certeza. Mais um tempo que ele está afastado do trabalho. E gera aquela preocupação no paciente, porque ele precisa voltar ao trabalho. Imagina, no tempo de hoje, com todo esse momento econômico que a gente vive, uma pessoa fica doente, não pode retornar ao trabalho 2, 3, 4, 5 meses, o estresse é muito grande, né? Então, isso tudo tem todo um contexto aí social muito grande. E o estresse não melhora a situação da doença, né? Com certeza. É uma doença? Posso chamar uma doença? É uma outra doença, né? Perfeito. Que agrava mais o quadro. Na verdade, um fator bem importante é não só o estresse depois que a doença está instalada, mas é muito bom falar que todas as doenças, na verdade, mas a LER e a DORT também, é uma doença biopsicossocial. Então, assim, não só pensar no mecanismo físico, então, a gente repetir aquele movimento várias vezes, mas a pressão de estar no trabalho. Então, o quanto é bom estar naquele trabalho, o quanto a gente tem uma pressão por conta do chefe, o quanto isso gera ansiedade, ou o quanto você não recebe aquilo. Isso tudo contribui, né? Exatamente, contribui. Legal. A gente tem que ir para um break, mas já já a gente volta, hoje, conversando sobre lesões por esforços repetitivos. Segura aí. Olá, estamos de volta com o Espaço Feminino, hoje falando sobre LER, lesões por esforços repetitivos. E se você ligou a sua TV agora, estamos no segundo bloco, aqui no Artesanato, e vamos aprender a fazer um pano de copa com extenso, com a minha amiga Taninha Ávila. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Parabéns pelo trabalho bonito. Obrigada. É difícil? Pouquinho. Esses que estão aqui, um pouquinho, exige um pouquinho de treino, mas o que a gente vai fazer agora não precisa. É fácil. É muito fácil, qualquer um consegue fazer. Legal. O que a gente precisa, então, para fazer esse pano de copa? Então, para ninguém reclamar, vamos precisar de pincel, pituar, geralmente um ou dois no máximo, tintas para tecido, nas cores preto e cinza onyx somente, e extensos variados do modelo que a pessoa preferir e 50 centímetros de guipir. Ok. Onde é que a gente encontra essas coisas? Em qualquer loja de artesanato. Por exemplo, eu dou o exemplo desse guipir, 50 centímetros, porque é a medida do nosso pano de prato convencional. A pessoa não tem esse guipir, mas ela tem um bordado inglês, uma renda, qualquer uma. A técnica é a mesma, elas vão conseguir desenvolver de qualquer maneira. Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer é pegar essa fitinha, fita crepe, que as pessoas chamam, que a gente vai isolar a parte que a gente quer que o extensio pare. Por exemplo, eu vou medir, aqui a gente está dando só um exemplo, mas na casinha, a pessoa mede certinho. Quero 10 centímetros, mede 10 centímetros em toda a área, cabelinho não, você não. Não tem problema. Em casa é assim mesmo. Se fosse eu com cabelo desse tamanho, fazendo, pode saber que eu tinha aprendido aí tudinho. Então, a gente mede certinho e vamos começar a brincar. No caso, as opções que a gente tem é extensio. É assim mesmo, na nossa casa é assim também, tudo sujo e tal. A gente vai fazer uma composição com listras. Esse extensio que ele simula, tipo uma folha de caderno. Ah, legal. E esse daqui que é uma cantoneira, ó, tá? É que você pode colocar. E o outro, o mais importante, que é esse dizer aqui, mas que faz da mesma forma também. Legal. Não tem problema nenhum. Estou dizendo porque a primeira vez que eu vim nesse programa, já faz bastante tempo, eu esqueci as cores e eu fiquei desesperada. Cadê a cor? Cadê a cor? É assim mesmo. Agora eu esqueço e está tudo certo. Está tudo bem. Não tem problema. Quero saber, quem em casa nunca esquece? A gente é mestre para isso. Então, eu não coloco nada, mas a pessoa que nunca fez esse tipo de técnica pode usar aqui a fita crepe para segurar. Legal. Então você segura, vem, como isso aqui é listra, pode sambar, está vendo? Você segura e vem nesse movimento. É aqui que a gente entende a utilidade da fita. Que você não tem perigo de ah, eu vou errar, ah, eu vou ultrapassar o limite. Não tem. Você vem nesse movimento aqui de vassourinha, tá? Dependendo do extenso que você está utilizando, você vem em movimento circular para ele poder preencher melhor. Lembrando que a gente tira a sujeirinha no pratinho, vem no papel, tira mais ainda. todo o excesso, né? Todo o excesso. A gente trabalha realmente só com a sujeirinha. Porque não gasta quase nada de tinta, né? Não gasta nada. E você está vendo como é fácil? Ó, tirou. Olha ali. Que legal. Já dá o efeito da listra. Aí é quando a gente vai simular uma renda. Essa renda aqui, ela é uma maravilha, por quê? Você já economiza totalmente o barradinho de tecido. Pulo do gato. Está vendo? É uma economia mesmo. É uma técnica econômica fácil e que não gasta muito. Não gasta tinta, não gasta pincel, não gasta nada. Então você vem aqui também com o cinza. Aqui é o momento que você não pode vir assim. Você vem só... Só batendo. Batendo. Tá? Aí pega um pouquinho mais. Tem que ser um pincel forte, né? É. Esse pincelzinho, a gente chama ele de pitot porque ele é redondinho. Ele é ótimo para essa técnica mesmo. Aí você vem batendo. Aqui a gente só está dando a demonstração e vamos tirar para o pessoal ver. Aí dá o efeitozinho da rendinha, que é esse que já está pronto. Exato. Agora a gente parte para a brincadeira de cima, que é o nosso... O tema do... Do pano de copa. Que... O que que acontece? Eu não gosto muito de coisa cheguei. Se o meu pano de copa, ele é verde claro, eu utilizo o cinza ou um verde mais escuro, tipo verde pântano, verde oliva, porque eu quero fazer um composê e que fique uma coisa, assim, simples, né? Que não chame a atenção. Agora, se a pessoa gosta de verde com amarelo com roxo, aí fica a critério de cada um, tá? A gente só está... Não vai ficar feio, só fica o gosto de quem está em casa, né? Isso. Perfeito. Então, a gente... O processo, Tereza, é o mesmo, tá? Aqui, ó, eu posiciono. Quando chega na ponta, eu espalho mais. O interessante é que não marque, tá? Vai dar até uma tridimensionalidade, né? Isso. Isso mesmo. Legal. Ó, a gente faz... Eu vou tirar aqui só para ver. Olha lá. Tá vendo? Já marca. Já marcou. Já marca. Aqui, eu não quero essa linha, tá? Eu não quero essa linha porque eu vou colocar um outro dizer. É como se a folha fosse ilanco. A letra não cabe, né? Nesse espacinho pequeno. Nesse espaço pequeno. Não ia ficar muito legal. Mas é nesse momento que você brinca. Tem um estêncil que você só usa alguns elementos dele. Você não precisa usar tudo. Sempre usar tudo, né? Não. Você usa só um efeito aqui. Ó, vamos tirar mais uma vez. Ó, já marcou. E aqui, a gente vai marcar essa outra parte que é só da folha do caderno. Muito legal. Não é facinho? E hoje em dia tem estêncil para tudo, né? Tudo. Estou vendo aqui. Tem até o efeito como se tivesse uma folha puxada de um caderno, né? Uhum. Muito legal. Aquela bolsa ali, ó, já foi uma frase. Aí você compõe. Aí você não precisa trabalhar somente com estêncil. Aí você faz uma pintura trabalhosa, um pouco difícil. É, imagino. Aí deve demorar mais um tempinho para fazer, né? Demora. Demora um pouquinho. Mas você coloca o efeito do estêncil e ele sempre agrega valor à sua peça. Claro. Aqui a gente vem. Olha lá. Olha. Aí fica direitinho a marca do caderno. Sem muito trabalho. Sem muito trabalho. Esse pano de copa aqui, quem nunca fez, meia hora é muito para fazer ele, tá? É muito. Ó, aí eu quero que a folha fique um pouquinho maior. ó, eu venho, ó. Gasta bem pouquinho a tinta. Olha lá, é sujeirinha. Tá vendo? É só sujeirinha. Aí aqui eu já dei o efeito da folha dobrando, da folha. Aí eu vou brincar com esse outro estêncil. Esse estêncil, ele tem tanto a cantoneira, que a gente vai trabalhar. vou só puxar aqui um pouquinho o pano pra gente trabalhar. Ó, mas o legal é a pessoa fazer com carinho. Não igual eu, que o pano tá todo amarrotado, que a gente vem no ônibus correndo. Nada disso. A gente passa bonitinho, porque olha ali, ó. Por ele estar dobrado, causa uma mancha. Isso não é legal, né? Pra pessoa que tá treinando, ok, mas imagina que você tá fazendo uma encomenda. E o artesanato, sabe qual é o legal dele? Que ele é uma salvação pra todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se a pessoa tá passando por um momento difícil, uma depressão e tudo, faz artesanato que ela se sente um pouco melhor. Agora, o marido ficou desempregado, isso é o que a gente mais escuta. É hoje em dia, então, né? Taninha, eu realmente consegui segurar as contas da casa, porque eu comecei a fazer meu artesanato e eu ajudei o meu esposo, que ficou desempregado. Então, que legal, que eu consegui ajudar alguém, né? Então, é por isso que quando a gente vem na TV, a gente sempre traz propostas rápidas, fáceis e que não custam muito. Muito legal. Porque você faz uma terapia, você economiza o bolso, você vende num preço acessível, porque coloca na ponta do lápis, quanto mais material você gastar, mais cara a sua peça vai ficar. Com certeza. Agora, você pega um pano desse aqui, gente, você vende, ó, brincando. A gente já tem que dar logo o preço. Você comprou o paninho e você pode vender por 20, 25 reais. Um paninho que você gastou meia hora para fazer? Legal. Brincando, você faz 10 panos por dia. Multiplica isso, não sei fazer conta, né? Só sei pintar. Mas aí você faz a conta aí para mim, ver quanto que fica. Muito bom. Pega a calculadora aí em casa. Pega a calculadora aí em casa. Eu fico brincando, né, gente? Não consegui fazer conta, virei artesana. Como é que tu descobriu que era isso e que tu gostava de fazer? Olha, aqui, não é puxar saco não, né, mas foi aqui no programa Espaço Feminino. Ah, que que é isso, hein? Isso. Eu, com 19 anos, eu tive um filho, eu entrei em depressão. E depois, um dia, num culto, eu pedi muito a Deus de ereção do que eu tinha que fazer da minha vida e tudo. Uma semana depois, o Espaço Feminino me chamou. E nunca mais parou. Olha aí. Nunca mais. Eu comecei aqui, e eu até brinco, né, que o bom filho a casa torna, porque foi aqui que começou. E eu depois comecei a viajar tanto que nunca consegui voltar mais. Aí, só consegui agora. Fantástico. Olha aí, que história. É muito legal. É por isso que a gente tem que trazer sempre esperança para as pessoas que estão nos assistindo. Se eu conseguir, você consegue também. O artesanato, ele mudou a minha vida. Mudou. É o meu trabalho hoje. E o filho? O filho já está agora com, vai fazer seis anos. Está bem. Está bem, graças a Deus. E hoje em dia, a minha vida é outra vida. Claro, sim. Cada lugar que eu vou, eu sempre conto um pouquinho da minha história. E o pessoal adora, né? Porque se deu jeito para mim, fia, dá para o que eu quero. Muito bom, muito bom. Mas até aí, você está achando facinho? Está, até que estou tranquila. Olha que eu não sou muito jeitosa, sabe? Você não gosta? Não, não é que eu não goste, eu acho legal, mas não sou jeitosa mesmo. Mas isso aí é questão de dom, sabia? E questão de treino também. É, imagina. Porque se você começar, olha só, o efeito que dá. Faz um efeito de cantoneira aqui. E esse mesmo estêncil, a gente utiliza ele, ó, aqui em cima, para poder fazer, tipo, uma bordinha. Ó. A gente pega... Gastando um mínimo de tinta. Um mínimo de tinta. E é uma tinta certa para tecido, que pode lavar. Tinta para tecido, espera só 72 horas, tá? Espera só 72 horas e depois pode lavar. Normalmente, assim, a gente só dá aquela dica, né, filha? Não vai tampar na água sanitária, não vai tampar na máquina de lavar, botar para centrifugar 20 minutos. Não, porque você tem que... É uma peça artesanal e feita com carinho e você tem que ter cuidado na hora de lavar. Sim. Agora, lavou, qualquer tipo de sabão em pó, sabão de coco, é... Não tem problema, não. Legal. Muito legal. E um pano bom, tá, gente? Olha, esse pano é muito bom. Eu sempre brinco que, mesmo para você que está começando, treinando, é bom você começar com um pano de qualidade, que é a Estilotex, que desde que as coisas mudaram na minha vida, né, empresas começaram a confiar no meu trabalho. Aí você começa a trabalhar para empresas, para uma série de coisas, em eventos, coisa que é só Deus mesmo, né, para explicar. Eu imagino que, até como você falou para quem está começando, um tecido mais grosso, é um tecido mais durinho, mais fácil até de trabalhar, né? Você está vendo como não chupa? É. Eu estou colocando pouquinha tinta e vai que é uma maravilha. Fica uma cor boa, bem definida, não chupa tinta, é um tecido maravilhoso. Muito legal. E tem de todas as cores, tanto verde, quanto rosa, quanto amarelo, quanto branco, né? Para a gente fugir um pouquinho do tradicional, que a gente está acostumada, sempre ver pano de copa branco, que fica legal. Então, colocou aqui, aqui, coloca a frase e o pano está terminado. Eu nem sei o nosso tempo, a gente bateu o recorde. você ainda não me disseram para parar? Está tudo certo. Vambora. Então, já que a nossa peça já terminou, eu vou pegar essa outra aqui, que eu vou dar uma ideia. vamos... Vamos embora. Vamos aqui. Está vendo esse daqui, ó? É uma peça pintada à mão, à mão livre. Você que pintou. Isso, tudo eu que pintei. Gente, você é uma artista, eu gostaria de dizer. Obrigada. Olha isso aqui. E aí, se você deixasse só o copo de leite, não ia ficar vazio? A gente faz um fundo, joga arabesco, joga frases, joga... Isso tudo é extensio? Tudo é extensio. Tá bom? Então, olha só, isso daqui dá trabalho. Muitas das vezes, você não tem uma máquina... Isso aqui é uma obra de arte. Isso, você não tem uma máquina que borda, que nada. Filha, bota o extensio, brinca. Eu costumo dizer que... Uma obra de arte. Então, a necessidade que faz tudo, né? A partir do momento que você está precisando, você dá seu jeito. O importante... Ela já dobrou, ela já passou a mão, não borrou, eu fiquei apavorada, achando que eu ia ter que deixar três dias um negócio lá retinho. porque é só sujeirinha. Então, já está seco, tá bom? Então, aqui depois, você pega um pincelzinho menor, a dica que eu dou é pegar uma outra tinta, eu usei o cinza Onix, e agora eu estou usando o verde pântano. E nessa parte aqui, você dá uma intensificada. Gente! Você dá uma intensificada. Pega, tira o excesso. Para poder definir melhor. Parece que pula, né, Aymar? Pula. Na hora que você joga a sombra e a luz, é onde define mais a sua peça. Aí, está vendo essas áreas que foram batidinhas? Tem que vir intensificando. É claro que o meu pincel aqui, ele está muito grande, mas você vai pegar um pincelzinho menor, em toda essa área aqui, você vai sombrear. A gente viu aqui uns panos de prato, toalha, bolsa, faz de tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Mandou fazer, eu estou fazendo. Os contatos da Taninha estão todos aparecendo aí na sua tela. Se você esqueceu e não conseguiu anotar alguma coisa, algum material que a gente usou aqui ou perdeu, algum modo de fazer, fica tranquilo, que daqui a pouco está tudo lá no nosso site. Vai estar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Não tem por que não procurar, né? Não, não. Muito obrigada, Taninha. Eu te agradeço. Deus te abençoe, tu é uma artista. Tá, obrigada. Foi descoberta aí. E voltando para a sala, a gente hoje está conversando sobre lesões por esforços repetitivos. Vocês viram isso, gente? Ela é uma artista, eu achei. Maravilha. Se me botasse para desenhar um copo de leite, mano, eu ia pegar um copo assim, pintar de branco, copo de leite. E ainda ia ficar torto, provavelmente. É um dom mesmo, né? É um dom, é um dom. Mas já que a gente está falando de lé, Taninha, tu já teve alguma lesão de esforço repetitivo fazendo isso? Não, tem que ter muito cuidado. A coluna já chia bastante, porque são horas e horas sentada. Mas dor... Aí eu comecei a fazer exercícios, porque a médica falou que senão não ia dar jeito, né? Legal. Aí, mesmo que não tem como ir na academia, o tempo é muito corrido, faz aeróbico na varanda, eu não sei, né? Mas eu acho que já é alguma coisa. Eu acho que qualquer coisa que não deixa a gente parado, né? Isso é intercalar esse tempo de período de trabalho com período de descanso e o exercício, isso aí é o segredo, né? O difícil é você pegar essa produção, que é uma produção caseira, ela está em um período que ela tem do tempo dela, transformar isso numa produção industrial. Então, o funcionário tem que fazer sem pinturas, em sequência, sem descanso. Da mesma coisa. Você, com certeza, vai ter uma lesão, né? Se não tiver um cuidado. Uma mistureira, de repente, que tem que prender isso e passa na máquina o dia inteiro. E aí, imagina, o dia inteiro passando na máquina. Olha que a máquina já ajuda, né? Mas mesmo assim... É, mas aí você tem que ir com o pé no movimento do motor da máquina e mais passando na máquina. Eu não sei, mas eu vou fazer essa pergunta porque é uma coisa que me sujou a cabeça. A gente pode dizer que a Lé se tornou mais comum agora com essa modernização onde as pessoas estão tendo menos tempo para se exercitar, menos tempo para se cuidar e estão tendo que gastar realmente todo o tempo que tem. Eu já, quando era mais nova, vivia no computador. Eu lembro de sentir Lé e para mim, do jeito que venho, vai sair, entendeu? Graças a Deus, no meu caso, não era por necessidade. Mas imagino que tem muita gente que faz isso por necessidade. Eu não lembro tanto de ouvir sobre Lé antes. Como se ouve agora? Pode-se dizer que está um boom maior por causa disso? A tecnologia ajudou muito a piorar esses quadros, a aparecer mais lesões. No Brasil, o grande boom do Lé foi no final da década de 80 e início da década de 90 com os bancários. Foi aonde começou aquela prática de conta de dinheiro, carimbo, computador, digitação, posturas erradas, postos de trabalhos inadequados que já era... Tudo era uma novidade. computador ali era uma novidade. Então, até você conseguir adequar uma postura ideal para aquela máquina e que as empresas investissem nisso, que foi um outro problema, porque é muito mais prático você trocar um funcionário que você tem uma quantidade maior para você rodar o funcionário. Mas você criar um posto de trabalho adequado que não cause o lesão ou cause o mínimo de lesão possível com o tempo de serviço, você tem um custo muito alto para as empresas. Claro, claro. E é importante também dizer que não é só o aumento da tecnologia, mas o aumento do sedentarismo. Porque antigamente a gente não tinha carro, não tinha tudo automático. Então, a gente não tinha televisão, a gente tinha que sair à rua, praticar... Eu acho que além de ter televisão, tudo hoje em dia tem controle remoto, né? Exatamente. Tudo é mais sedentário, tudo tem mais conforto, tudo a gente faz muito mais parado. Então, o sedentarismo e a falta de tempo, como a gente tem que trabalhar muito mais, estudar muito mais, porque a competitividade é muito maior, você tem menos tempo para se exercitar e para se alimentar melhor. Então, as pessoas estão mais obesas. A alimentação também interfere. Exatamente, pelas pessoas ficarem mais obesas, com uma... Impede de fazer o exercício. Com uma qualidade muscular ruim, porque tem um índice corporal com uma gordura muito aumentada. Perfeito. E aí, você se exercita menos, tem uma condição... E aí, fica mais triste, fica mais ansioso, fica mais deprimido e isso tudo gera todas essas predisposições a ter a LER. Eu achei bacana, e isso volta um pouco ao que ela disse, essa modernidade, muita coisa para se fazer, para se sustentar, para estar lá. E não existe realmente esse tempo para o corpo descansar, né? Existe aquela jornada de trabalho que, por legislação, seria o máximo que uma pessoa deveria aguentar e deveria trabalhar por dia. Mas aí, quando chega em casa, tem que estudar, então tem que escrever ou tem que varrer a casa, mais um esforço. E vai escalonando quando, às vezes, de descanso mesmo, são 3, 4, 5 horas que se dorme e não é o suficiente. Alguma hora, o corpo vai reclamar, né? Exatamente. O importante é que as pessoas prestem atenção na reclamação do corpo, porque os sintomas são muito pequenos. Começa com uma dor leve, que desaparece, uma dormência, uma contratura muscular e aquilo, se a pessoa está muito preocupada mais com o trabalho do que com ela mesma, aquilo vai passando, como o senhor falou, vai passar do jeito que veio, né? Mas, na verdade, não passa, isso vai se acumulando. E quanto mais tempo se acumula sem um tratamento, mais difícil é esse tratamento, porque as lesões vão se agravando, vão sendo lesões que ficam marcadas no tecido, né? Eu acho que o que é importante de dizer aí é que se você, ao detectar alguma coisa, já tratar, rápido você resolve e está livre. É mais fácil. Ao passo que, se você carregar e ficar empurrando, na hora que você for procurar o tratamento, você vai ficar afastado do seu trabalho por muito mais tempo, você vai gastar muito mais com remédio, com profissionais, com tudo, enfim, para voltar até o seu estado normal, não é verdade? É, e acho importante também a pessoa procurar uma boa orientação, exatamente para não ficar fazendo, assim, automedicação, então está doendo um pouquinho e vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar um analgésico, então procura e aí faz aquela coisa sem tratar realmente, sem dar atenção ao corpo, sem ouvir um bom profissional quanto é exatamente essa questão, às vezes, psicológica, o quanto isso está gerando essas lesões. Legal, a gente tem que ir para o break, bebe uma água e volta, que já já a gente vem contando mais sobre LER. na escuridão e a madrugada, me ajuda, a gente tem que ir para o break, a gente tem que ir para o break, só você e eu sabemos tudo. Então vem, com tua forte mão e toco onde ninguém pode tocar. Então vem, com tua forte mão e toco onde ninguém pode tocar. vem, com tua forte mão e toco onde ninguém pode tocar. vem, com tua forte mão e toco onde ninguém pode tocar. vem, com tua forte mão e toco onde ninguém pode tocar. vem, com tua forte mão e toco onde ninguém pode tocar. Então vem Tanto a forte mão e toco de ninguém Pode tocar, vem me tocar Quando disseram você não tem mais jeito Lembrei da cruz o que o amor tem perfeito Quando disseram você não tem mais jeito Lembrei da cruz o que o amor tem perfeito Vem com tua forte mão e toco de ninguém Pode tocar, então vem Com tua forte mão e toco de ninguém Pode tocar, então vem Com tua forte mão e toco de ninguém Pode tocar, vem me tocar Com tua forte mão e toco de ninguém Pode tocar, vem me tocar Que voz, hein? Pelo amor de Deus Gente, vocês ouviram Maria Gomes E eu queria te chamar pra continuar o bate-papo aí com a gente Hoje nós estamos falando sobre Ler Se você ligou sua TV agora Participe do Espaço Feminino, o nosso e-mail é EspaçoFeminino, arroba boasnovas.tv É o nosso telefone de contato É código 21-2112-6222 O nosso site www.boasnovas.tv Canal no YouTube, página no Facebook Perfil no Instagram Não tem desculpa pra não encontrar a gente na internet Tem também, tinha esquecido A gente tem um aplicativo para iOS ou Android Lá você pode ouvir a Rádio Boas Novas Você pode assistir a nossa TV Mandar recados Não tem desculpa Maria, a gente está conversando sobre Ler E no intervalo ela já estava lá aprendendo, ouvindo E já tem perguntas? Ah, tenho Vai Porque eu pratico muito o teclado Não do computador, mas teclado mesmo, né? Piano E eu sinto realmente umas dores E eu sinto que é por esforço mesmo, né? De ficar sempre fazendo a mesma coisa Os dedinhos vão movimentando sempre do mesmo jeito Do mesmo jeito Porque quando a gente está aprendendo A gente tem que ficar repetindo É A mesma coisa Até decorar, né? Até decorar E aí, às vezes, a gente faz um esforço que não é necessário Porque você aprendendo, né? Você vai Atenção, né? Aí você vai E a coluna, né? De você ficar sempre da mesma posição Os dedos Eu sinto muito Então eu acho que esse é o momento certo De a gente começar a falar sobre diagnóstico e tratamento, né? É verdade A questão do teclado depende muito da postura, né? Tanto para a coluna quanto para as mãos Porque se você criar a altura do teclado em relação ao seu cotovelo Posição de 90 graus, né? Se você começar a criar uma postura mais de tensão Você vai criar um problema de atrito de tendão E acaba causando um processo inflamatório crônico E qual o tratamento para isso? Primeira coisa, você tem que saber aprender a trabalhar o teu teclado Com um horário específico O tempo de trabalho, de treino que você vai fazer Com o tempo de descanso E nesse tempo de descanso, você começar a trabalhar os alongamentos Alongar a musculatura extensora, a flexora Para poder preparar essa musculatura para esse trabalho Esse já é a fisioterapeuta Alongamento e fortalecimento, na verdade Existe alongamento para as mãos? Existe, existe alongamento mesmo Para as mãos Que você pode realizar Para os dedos E enfim, o que você tem que fazer também É procurar não ficar tensa para treinar Se você puder colocar alguma cadeira Já que você está treinando em casa Alguma cadeira com apoio nas costas Para que você possa ficar bem posicionado E tentar relaxar os seus ombros Para poder fazer isso É melhor para você Do que você ficar tensa aqui E aí, às vezes, para poder fazer Você flexiona teu punho E aí tentando fazer isso com uma força maior Então, se você puder relaxar os seus ombros E posicionar isso de forma mais suave E coloca lá um cronômetro no seu celular Eu já estou treinando há meia hora E daí você para, vai na cozinha Pega uma água, come alguma coisa Dá ali uns 15 minutos E aí você volta Como é que é feito esse diagnóstico? Como é que eu diferencio? Isso é LER e isso é outras inflamações, tendinites, enfim? A grande diferença do diagnóstico de LER Para as tendinopatias Para as duas musculares agudas É justamente o nexo causal É associar essa patologia Ou esses sintomas A um esforço específico Então, por exemplo Ela pode ter uma tendinite Independente do uso do teclado, do piano Como é que você sabe disso? Primeiro porque essa tendinopatia Ela vai ser uma tendinopatia aguda É diferente Ela tem um ponto de início Ah, hoje eu comecei com dor de manhã Depois que eu comecei a tocar Começou a doer Aquele ponto doeu muito forte E tudo mais Então ali teve um ponto de lesão Faz-se um tratamento daquela lesão E provavelmente aquela lesão Vai se resolver nesse tratamento Então você já tem aí Primeiro um diagnóstico de exclusão Você está excluindo uma patologia crônica Ela é uma patologia aguda Ela tem um quadro específico disso Uma inflamação aguda Uma ultrassonografia Você vai ver uma coleção líquida Alguma coisa Um espessamento Que gera Que indica essa agudicidade da lesão No caso de um LER Você vai ter uma dor inespecífica Não é pontual Ela não tem o início básico naquele momento É uma coisa que foi aparecendo Uma dor Some, volta e começa Uma coisa chata Isso que é a lesão Mais característica da LER E essa dor Pode ser uma dor inespecífica Não localizável Aqui no momento Então isso também É por aqui assim, né? É por aqui Você palpa e não acha É uma dor por aqui E aí você vai analisar A questão do tempo que ela usa O teclado E associar isso Olha, você realmente está usando De uma maneira Em exagero É a sobrecarga Então aí você precisa iniciar Um trabalho de espaçamento Tem um trabalho de descanso Alongamento Existe alguma equação Porque é assim Tipo, posso usar tanto tempo a minha mão Tanto tempo eu tenho que fazer alongamentos Mas existe uma necessidade De ter mesmo aquele tempo Agora minha mão vai ficar parada Não vou fazer nada Eu não estou falando só Estou usando a mão como exemplo Mas assim, qualquer área do corpo Sem alongamento Sem esforço Só deixar assim Descansar É difícil padronizar, Teresa Porque a gente tem a individualidade biológica Então cada indivíduo Tem uma predisposição E cada indivíduo também Tem indivíduos que aguentam muito mais A determinada atividade Do que outros Então a gente padronizar É muito difícil A gente tenta fazer isso Em fábricas Com instrumentais Então seis horas de trabalho Quinze minutos de pausa Na verdade a gente faz Duas horas de trabalho Eu sempre indico No meu consultório Você tem uma hora de trabalho Tenta fazer pelo menos Dez minutos de pausa Quando é um trabalho muito intenso No caso dela Que é um trabalho em casa Eu daria essa dica pra ela Se você trabalha cinquenta minutos Tenta pelo menos de dez a quinze minutos Porque é uma coisa caseira Mas às vezes numa indústria Você não tem como Isso de pneus Uma grande produção Não tem como você padronizar Dessa forma Mas geralmente seis horas de trabalho Você precisa pelo menos De meia hora de descanso Entre as seis horas de trabalho E sono? Ah, sono pelo menos De seis a oito horas É o ideal, né? Isso é fundamental Pra recuperar as energias Tem que ter um horário de descanso Importante Uma coisa no ler também Porque a gente fala Esforço repetitivo, repetitivo Às vezes não é só repetição Às vezes é postura Basicamente A gente Na visão de trabalho Existem áreas de trabalho Que a gente nem imagina Que as pessoas fazem, né? Então tem uma Professor Mário Jorge Que estava colocando Uma empresa de aviação Montagem de um avião A pessoa que faz Os rebites do avião Ele faz Furinhos próximos Um ao outro Sim Numa estrutura circular Onde ela tem que trabalhar Com o pescoço Virado pra trás Muito tempo Então no final do dia Essa pessoa está com dor Todos os funcionários Vão ter esse problema Vão ter dor na coluna Pra uma postura errada Então a gente tem que adequar Os equipamentos A estação de trabalho Para a pessoa Então tem que ter Um equipamento específico Pra Como você vê Na indústria do automóvel O automóvel Na indústria hoje Ele gira pra lá Ele gira pra cá A pessoa está aqui parada Então ela bota aqui uma coisa O automóvel vira Ele bota outra Tem um robô que ajuda A segurar o aparelho Pra furar Então isso é uma coisa Uma empresa Que já está se preocupando Com isso Mas tem coisas que não dá Não precisa pegar um avião Na verdade Essa ciência se chama até ergonomática Ergonomia Que a gente tenta ajustar O carro não é um avião Exatamente Então você tem que ajustar De uma outra forma Isso tem um custo Às vezes muito alto E é difícil pra empresa Poder absorver isso Então a coisa é muito complexa Às vezes é o que eu te falo Existe uma máquina Uma mesma máquina Você contrata um indivíduo Que tem um metro e sessenta E outro que tem dois metros De altura Há uma diferença de altura E aí não pôs de trabalho Ou um dentista Ou até mesmo Uma mesa de trabalho Com um computador Existe uma diferença De pessoas A primeira pessoa Vai ficar no turno da manhã E a outra na parte da tarde Uma é muito alta Muito baixa Não dá pra empresa Ter duas cadeiras diferentes Duas mesas diferentes E nem tudo dá pra ser ajustável Na verdade Às vezes a empresa Não consegue fazer isso Então vamos lá Postura Vibração Legal Frio Às vezes a temperatura Ou frio ou calor Na verdade a temperatura É uma questão Extremos né Extrema Às vezes é uma fábrica muito quente Ou uma fábrica muito fria Então isso influencia Exatamente no funcionamento Do nosso Muito interessante Dos nossos tendões Psicológicos Eu fiz um tempo atrás Um programa sobre fibromialgia E descobri nele Que é diretamente ligado Diretamente A fatores emocionais Então o Ler também Também O que a gente colocou antes Hoje em dia A preocupação da pessoa Em perder o emprego É muito grande Então ela quer se dedicar Aquele emprego De uma forma E que ela perde o limite Ela perde até A cobrança A produtividade O caixa Ele tem que produzir Você vê que hoje Você entra numa fila de banco Te dão Um cartãozinho Para que você entregue lá Então o caixa já vê Onde é que está aquilo Ele tenta fazer mais rápido ainda Porque ele tem tempo Então você só pode demorar Tanto tempo na fila do banco Isso é uma produtividade Em tudo Em tudo né Você vê lojas Tem que bater meta Exatamente Em tudo que se faz Hoje o barato de qualquer lugar Praticamente é se descobrir Como fazer mais com menos Exatamente E até que ponto O que vai se prejudicar aí Se é o produto Ou se é a pessoa Geralmente a pessoa Como é que é o tratamento Como é que é o tratamento Então pós-diagnóstico É Primeira coisa É ter que afastar Essa pessoa Do posto de trabalho dela Para poder se fazer Não existe Continuar Não tem como manter Legal Você tem que afastar Tanto para fazer Análise do paciente Quando uma análise Do posto de trabalho Existe como qualquer doença Exige o repouso O repouso E a partir daí Definir o tipo de lesão Que ela tem Qual a causa principal E iniciar os tratamentos Que aí como eu falei É multidisciplinar Vai entrar o médico Especialista da área Vai entrar o fisioterapeuta Vai entrar um psicólogo Um psiquiatra Um médico do trabalho Na área do trabalho dele Um perito Que vai ter que analisar Esse paciente Para ver se vai se afastar Do PNSS ou não Então é um grupo Do seu ponto de vista Do ortopedista O que você faz? Você faz só diagnóstico Ou também tem um tratamento Diagnóstico Direcionamento Para os tratamentos específicos Com medicação No caso de necessidade De fazer alguma medicação E algumas vezes Até em cirurgia Rapaz Vai para esse extremo Vai para esse extremo Eu acho interessante Porque às vezes no Lé A gente fica pensando Por que vai me afastar? Eu não estou com diarreia Eu não estou com isso Coisas que normalmente A gente nota Que é o que segura Alguém em casa É só uma dorzinha aqui Não é nada Não preciso me afastar Do trabalho A gente vai para o break E já a gente volta Sabendo um pouco Da Cíntia Sobre qual é o trabalho Do fisioterapeuta Na recuperação De uma pessoa com Lé Segura aí Voltamos com o espaço feminino Sem muitas delongas Eu passo a palavra Para a Cíntia Para falar um pouco Sobre o trabalho Do fisioterapeuta No tratamento E recuperação De um paciente com Lé Então A fisioterapia Ela é Na verdade Ela tem vários caminhos Para a gente poder tratar E isso vai depender Da fase da Lé Então se for uma fase Muito aguda Onde esse paciente Não consegue nem mobilizar Nem mexer Um punho Ou um ombro Ou um cotovelo Ou até mesmo o pé A gente só falou de punho Sim, mas pode ser qualquer Pode ser de várias coisas A gente utiliza Os recursos Eletrotermoterapêuticos Então existe A crioterapia Que é o gelo Existe o ultrassom Existe laser Existem inúmeros equipamentos Da fisioterapia Para ajudar Na ação anti-inflamatória Na analgesia Que é eliminar a dor Então a gente consegue Juntar isso E aí a gente Faz o trabalho De alongamento Para tentar Melhorar A distensibilidade Muscular A gente faz um trabalho De mobilização neural A gente tenta Equilibrar Essas estruturas Musculares Articulares Tendinhas Então a gente utiliza Algumas técnicas Para quebrar Algumas fibroses Porque às vezes Acontece do paciente Ficar tanto tempo Imobilizado Que as fibroses Que são Uma imobilização Um pouco mais A gente tenta quebrar isso E isso melhora Então depois disso A gente vai para as outras Partes que são Exercícios Que é a cinesioterapia E o fortalecimento muscular Mas uma coisa Que eu sempre deixo Indicado para todo mundo É a prática De atividade física E uma atividade física Que esteja relacionada Ao prazer Então a pessoa Tem que relacionar A atividade ao prazer Ah, eu gosto Eu gosto de corrida Corra Eu gosto de hidroginástica Não é só malhar Por malhar Eu não gosto de musculação Eu não gosto de academia Não tem problema Você pode andar de bicicleta Mas você tem que fazer isso Muitas vezes Assim Uma prática regular Cinco vezes na semana Às vezes a pessoa Quer andar de bicicleta Uma, duas vezes na semana Ou quer jogar bola Uma vez na semana Na verdade Aí não é uma atividade física Se torna um esporte Que traz um problema E ele ainda vai trabalhar É um mecânico Que trabalha o dia inteiro Em posturas inadequadas Embaixo do carro Ou consertando alguma coisa E aí chega no final de semana Ele ainda joga a bola Ali duas horas Se alimenta De forma inadequada Uma vez na semana Por muito tempo E acha que resolveu A semana inteira Então na verdade Ele não descansa Aquela musculatura E ele continua O trabalho dele Durante a semana Então a fisioterapia Consiste nessa parte O exercício A prática de atividade física E aí a gente tem também Acupuntura A gente tem as técnicas Que trabalham o nosso psico Nosso social também Então estar com quem você gosta Fazer coisas prazerosas São importantes Para que o trabalho Legal Seja Isso é muito bom Ser identificado Além do exercício físico Então eu quero pedir de vocês Antes que a gente tenha Que terminar Nosso programa Maneiras práticas De prevenção Coisas que a gente pode fazer Para ajudar A prevenir Essa LER Dentro da área médica O principal É que o funcionário Trabalhador Ele preste atenção No seu corpo Porque o corpo avisa De uma forma E com alguns sintomas Com a dor É uma dormência É um repuxamento Da musculatura É uma distensão Então observa um pouco mais Dá um pouco mais de atenção A isso Porque isso pode estar Indicando uma lesão E se deixar isso passar Muito tempo Essa lesão pode se agravar Isso fica difícil o tratamento Legal Então procurar um médico Um especialista Para fazer uma avaliação Normalmente nas grandes empresas Existe um médico do trabalho Que está completamente credenciado Para avaliar isso Então procurar o médico da empresa Definir os seus sintomas Dentro do seu trabalho O que está sentindo Isso é fundamental Iniciar um tratamento O mais cedo possível Significa uma resposta Um resultado bom Com mais certeza Perfeito É Eu sempre digo assim Roupas adequadas São importantes Na hora do trabalho Calçados adequados Pausas durante o trabalho Para que você não coloque Um copo d'água Perto da sua mesa de trabalho Se policia Para ir lá buscar Evitar Voltar Às vezes você já faz Um movimento repetitivo E você volta Na condução Duas horas de ônibus Você volta exatamente No celular Ou então Com o pescoço Muito flexionado Então evitar Juntar as duas coisas Legal Gente Eu queria agradecer a vocês O programa voou Já acabou Infelizmente Cíntia Rubene Muito obrigada Pela presença de vocês Obrigada a você Maria Muito obrigada E Taninha também Foi um prazer Receber vocês aqui No nosso espaço feminino A gente termina Com música Saiba que você É templo do Espírito Santo Então nessa hora Você é o mais importante Cuide de você E não tenha medo De procurar ajuda O quanto antes Porque vai ser mais fácil Se você procurar logo Resolver logo E você vai ser mais produtivo No seu trabalho Na sua vida E pra sua família Até o próximo espaço feminino Terminamos com a música Asas do CD Vendaval De Maria Gomes Aqui estou Não quero mais me esquecer Mesmo sendo quem eu sou Os teus olhos ainda querem me ver Eu me perdi Um atalho pra lugar nenhum Mas tua voz me disse assim Não te fiz pra ser só mais um Escuridão Vazio onde me enganei Errei Ganhei a ilusão Meu eu Meu medo Me prendeu ali Mas me pedi Perdão Nasci só pra você Eu me devolvo em tua mão Amor Eu em ti Ser meu Deus Que eu vim te encontrar Quero me entregar Nas tuas asas Descansar Me render Tudo em mim te dou Sou pro teu louvor No teu colo É o meu lugar Sim Eu te amo Eu vou te encontrar Quero me entregar